A audiência pública foi remota por conta da pandemia, em pauta o projeto de lei do município para dar subsídio de aproximadamente 6 milhões de reais à empresa responsável pelo transporte público de Porto Velho. Com relação à origem, de onde sairia o recurso para fazer frente a esse valor estimado em 6 milhões de reais. Será do recurso do Tesouro, nós utilizaremos o recurso do superávit financeiro de 2020. Não será alterado o orçamento, não será prejudicado nenhuma rubrica do orçamento de 2021, não será remanejado, será utilizado o dinheiro do superávit de 2020. Além dos vereadores e representantes do município, a audiência pública contou com diversos outros segmentos da sociedade. Digo isso porque recurso público, principalmente agora que estamos se falando de subsídio, não pode ser colocado no escuro. Tem que ter números, tem que ter dados. Então vejamos, se naquela época, 15 anos atrás, o povo já queria pontualidade, você imagine hoje 35 anos nessa cidade, por mais que seja gratuito o transporte, pode ter certeza que não vai ter pessoas para andar nesse transporte que vai ficar em média 2 horas e meia, 3 horas para ter acesso a um ônibus na linha. O projeto em votação foi aprovado pelos vereadores. Nesse mês de abril, o transporte público de ônibus coletivo passa a ser gratuito. Em maio, junho e julho, passa a custar R$ 1, agosto, setembro e outubro desse ano, R$ 2, e os meses de novembro e dezembro, passa a custar R$ 3. E foi justamente para manter os ônibus funcionando para os idosos, para os estudantes, é que o prefeito e o Dom Chaves encaminhou esse projeto de lei à Câmara dos Vereadores.